Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, hoje para mais um vídeo de raspadinhas, né pessoal? Hoje estou trazendo aqui um monte de raspadinhas diferentes, né? Estou trazendo uma ouro e prata, trazendo duas grandes sortes, estou trazendo uma mega pé de meia para a gente raspar e estar testando a nossa sorte para hoje, ok pessoal? E para raspar, como é de praxe e de costume, estou trazendo essa moeda, deixa eu dar um zoom aqui para a gente pegar ela bonita. Pronto, uma moeda de 25 escudos, bonita a moeda, né pessoal? República Portuguesa, vamos ver o ano ali pessoal? Qual é o ano? Tem que ser assim, pronto assim. Mundial de Hockey em Patins, né pessoal? Do ano de 1982, ó. Viu pessoal, que bonita a moeda? Pois é, mas vamos a raspadinha aqui, é o que nos interessa, né? Vamos aqui começar por essa ouro e prata, que a gente tem que raspar aqui essa zona, essa área, e encontrar um saquinho de dinheiro igual a esse. Se a gente encontrar o valor que tiver, é o que a gente ganha, ok pessoal? Então vamos lá, isso, vamos raspar aqui para ver, a gente tem aqui algum saquinho daqueles, ou não, enquanto nada, anota, esse aqui é o que? É banco, aqui embaixo é ouro, é a pérola, também não, é a joia, ferradura, é o que? É o cofre, as moedas, e aqui o arco-íris. Portanto pessoal, essa primeira raspadinha, nada de prêmios tivemos. Vamos agora partir para a grande sorte. A grande sorte consiste em a gente raspar aqui o número da sorte, e depois tentar encontrar ele aqui, os nossos números, ok pessoal? E o número da sorte dessa primeira é o 18, e os nossos números são o 12, com 5 mil, depois temos aqui o 28, com 10, embaixo, o 15, com 2, o 16, com 4, o 24, com 20 mil, o 23, com 20, o 17, com 50, e por último pessoal, o 21, com 10. Portanto, essa primeira grande sorte, não tivemos sorte. Vamos para a segunda, o número da sorte da segunda é o 11, e os nossos números são o 13, com 20 euros, o 21, com 20 mil, embaixo, o 25, com 5 mil, o 16, com 2, o 24, com 1.000, o 12, com 1.000, o 30, com 50, e por último pessoal, o 29, com 20 mil. Portanto pessoal, na segunda também nada tivemos. Agora vamos para o Mega Pé de Meio, pessoal, que é a última raspadinha desse jogo, né? E a gente vai ver o que a gente tem aqui. Essa raspadinha consiste em a gente raspar aqui os símbolos do jogo, e depois ter ele aqui no seu símbolo, que é o nosso símbolo. E a gente ainda tem aqui embaixo o jogo bônus, que a gente pode também multiplicar por 5, por 10 ou por 20, ok pessoal? E lembrando também que se a gente encontrar aquelas bolsinhas de dinheiro, a gente pode ganhar aqui, ó, 3 mil por mês durante 14 anos, 2 mil por mês durante 7 anos, ou mil por mês durante 3 anos, que seria uma boa quantia também, ok pessoal? Então bora lá. Símbolos do jogo para essa raspadinha. Temos ali o baú, o duende e o chapéu da sorte. Dá para ver bem, né? E os nossos símbolos para começar. Temos o trivo aqui com 20, temos a carteira com 500, depois temos aqui o pote de ouro com 20, embaixo um saquinho de dinheiro com 3 mil, isso é exatamente. Depois a estrela com 200, a ferradura pessoal com 25, vou dar um pouquinho para cima. aqui temos a pata com 500, o cofre com 10, embaixo do cofre temos as notas com 50, aqui temos a carteira, novamente, com 100, embaixo temos a pata, novamente, com 1 mil, depois temos a barra de ouro, o lingote com 10 também, depois temos aqui o arco-íris, que não nos dá prêmio também, com 15, embaixo do arco-íris temos a barra de ouro, novamente, com 25, desse lado não tivemos prêmio, e aqui temos a estrela, com 50, e por último pessoal, temos a ferradura, com 15. Portanto pessoal, nessa primeira etapa da raspadinha, nada tivemos, porque não tivemos o duende, não, não tivemos o chapéu da sorte, também não, e não tivemos o tesouro, também não. Agora vamos aqui para os multiplicadores pessoal, a multiplicar por 20, temos o diamante, e diamante, não temos pessoal, portanto não multiplicamos nada por 20, a multiplicar por 10, temos o osso, e também não temos o osso, não multiplicamos nada por 10, agora por 5, a nossa última chance dessa raspadinha, é as moedas pessoal, e, portanto, não temos moeda, portanto pessoal, nessa raspadinha, nada tivemos, nenhum prêmio, gastamos para fazer o vídeo, 10, 12, 14, 16 euros, e não ganhamos nada, ficamos no prejuízo de 16 euros, ok pessoal, até isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deu seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.